Música Direto de Buenos Aires na Argentina Hoje o passeio será Colônia do Sacramento no Uruguai Uma cidadezinha histórica muito parecida com Paraty no Rio de Janeiro Estamos aqui na estação do Buck Bus Vamos partir já já, já estamos aqui embarcando De Buenos Aires a Colônia do Sacramento é uma hora De Montevideo a Colônia do Sacramento são duas horas de viagem Eu já estive em Montevideo e em Punta del Leste Como eram duas horas de viagem, a viagem estava corrida e não deu tempo de visitar a Colônia Desta vez iremos para lá e vamos levar até menos tempo, é uma hora de viagem Então já já estamos indo para lá Eu estou bem animada para conhecer Colônia do Sacramento, que é uma cidade histórica Ela foi fundada por portugueses, mas foi colonizada por espanhóis Então tem um mix lá da arquitetura portuguesa e espanhola E vocês vão conhecer Colônia do Sacramento junto comigo Música Bem-vindos à Colônia do Sacramento, patrimônio histórico da humanidade Ali é o portal da cidade, ali que fica o centro histórico Música 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 A vista de Colônia do Sacramento do Alto do Farol Acabei de subir aqui, acabei de subir aqui, acabei de subir bastante Mas vale a pena, a vista é bem bonita Música O Farol que a gente acabou de subir logo ali Aqui temos uma praça, grandona, muito amorizado aqui, sabe? Muito gostoso, cidadezinha tranquila, né? Centro histórico antigo, muito tranquilo Aqui temos restaurante, na verdade é sobreteria Fredo aqui Museu Naval ali, tem vários museus por aqui Museu Naval é um deles, mas uma das dicas aqui do que fazer em Colônia do Sacramento É visitar os museus também, além de andar pela cidade Música Sabe que Colônia do Sacramento está me lembrando também, além de Paraty O quadrado de Trancoso Música Música Hoje eu só quero solzinho, estou fugindo da sombra Ainda mais com o vento gelado, a sombra está cruel O solzinho está tão bom, quentinho Música 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 Via Colônia do Sacramento é respirar história É um clima super bucólico Uma paz, uma tranquilidade Uma cidadezinha assim, com aquele clima de cidade do interior, sabe? E é história por toda parte, gente É muito bacana, tanto se você estiver vindo de Montevidéu ou de Buenos Aires Vale super a pena passar o dia aqui Ou dormir aqui de um dia para o outro, curtir o clima da cidade à noite Dá para conferir o pôr do sol, uma das dicas do que fazer aqui em Colônia do Sacramento é ficar aqui para conferir o pôr do sol Que dizem que é a coisa mais linda Infelizmente eu não vou conferir O meu book bus sairá às 17 horas Que eu vou voltar para Buenos Aires Mas valeu muito a pena vir aqui passar o dia E conhecer mais esse cantinho aqui do Uruguai Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês tiverem alguma dúvida É só deixar aqui nos comentários que a gente conversa Um beijo e até o próximo vídeo Música Música